Muito bem pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao curso de CorelDRAW 2017. Vamos aprender aqui essa excelente ferramenta para você construir aqui as suas artes, seus layouts, seu design, não importa, tá certo? Vou passar aqui todo o meu conhecimento para vocês e vocês vão perceber que quando você trabalha com CorelDRAW ou qualquer outra ferramenta de vetor, ou até mesmo o Photoshop, que é para tratamento de imagens, se você conhecer as ferramentas básicas, você vai perceber que você pode fazer muita coisa. E aí eu vou entrar na internet, abrir aqui o Google e mostrar para vocês o que a gente pode fazer com as ferramentas básicas. Essa vai ser a intenção exatamente desse curso aqui, CorelDRAW versão 2017. Detalhe, se porventura você estiver assistindo esse curso e já tiver lançado uma nova versão, não tem problema nenhum. Você não precisa fazer um curso novamente, porque todas as ferramentas que eu vou utilizar aqui, você vai ver praticamente nas versões mais novas. Não se preocupe. E se por acaso você estiver utilizando uma versão X5, X6, X7 ou até mesmo X8, você vai conseguir também acompanhar os vídeos que estão aqui nesse curso, tá certo? Pode ser, é claro, que tenha algumas ferramentas diferentes, porque a cada nova versão vai ter umas novidades, beleza? Aí fica a seu critério avaliar se você quer mudar ou não para uma versão mais nova, beleza? Bom também. Então vamos lá, vamos aprender aqui o CorelDRAW 2017 e detalhe, não pule as videoaulas, por quê? Porque você pode achar que já aprendeu aquela ferramenta, ah, essa aqui eu já sei, mas na metade da aula eu mostro alguma coisa mais interessante e aí você pode perder essa parte importante da ferramenta, tá certo? Ok? Então é interessante que após você ter feito aqui a instalação, é necessário que você deixe a tela igualzinha aqui a do seu querido maravilhoso professor. Por quê? Porque por padrão ele vem aqui, se não me engano, na área de trabalho, na versão lit, isso mesmo. Fica uma versão, digamos assim, diferente do que a gente está acostumado. Vamos supor que você está lá no CorelDRAW X7 ou X8 e aí você percebe que os comandos não estão no mesmo local. Isso acontece porque a área de trabalho não está definida corretamente. Não é que não está definida corretamente, é o que você estaria acostumado na versão anterior, beleza? Então quando você estiver com essa tela aqui, você deixa na versão aqui, ó, inspiração na versão X6. Vou clicar aqui, beleza? Vamos clicar, deixa marcado e aí eu vou clicar aqui nessa folhinha aqui, ó. Ou você pode clicar aqui em arquivo, novo. Vai abrir essa janela para criar um novo documento e aí você clica em OK. Muito bem. Está aqui a nossa área de trabalho, perfeita. E aí, vamos conferir se está tudo certinho. Eu vou selecionar aqui o menu Efeitos, Power Clip, olha só, Power Clip. Por que eu estou falando isso? Porque vai chegar em um determinado momento que a gente vai utilizar muito essa ferramenta. Eu vou falar para vocês, olha, seleciona o menu Efeitos, Power Clip. E aí você vai ficar procurando e não vai achar. Provavelmente vai aparecer aqui em vez de Efeitos, o menu Objetos. E aí você vai ficar doidinho. Caso isso aconteça, é porque justamente você não fez aquela primeira etapa que eu acabei de ensinar agora. Por isso que eu falo para você, às vezes você acha que já conhece a ferramenta e aí vai ficar perdido, beleza? Caso isso aconteça, se você de repente pulou essa aula e não achou interessante, e aí o seu querido maravilhoso professor falou no e-mail para você assistir, você vai ter que vir aqui no menu Janela, Área de Trabalho. Provavelmente o seu pode estar em Lit, Padrão, Toque, Especialização. É só você colocar aqui, ó, Inspiração na versão X6, beleza? Então, é uma aula bem rapidinha aqui de introdução aqui ao Corel Draw, para que a gente deixe a nossa área de trabalho igualzinha. Então, o que eu falar aqui vai estar exatamente igual na sua área de trabalho também, beleza? Vamos aí para a próxima videoaula. E aí